E aí, cara do YouTube, tudo tranquilo pra mais um vídeo aqui de FIFA 16, o nosso modo carreira e a gente tá apanhando pra caramba, eu sei, mas vamos tentar vencer hoje, velho. Hoje é jogo pela Copa Capital One, a gente não fez nenhum gol ainda, desde quando eu iniciei a série, porque tá feio, viu, né, não consegue marcar gol. Eu sou muito ruim nesse jogo, mas eu vou tentar melhorar e a gente tá melhorando já, já dá pra ver melhoras, viu, garanto pra vocês que eu tô melhorando, tô um pouquinho melhor já, não consigo fazer gol, mas tô melhorzinho. Tá, deixa eu colocar o uniformezinho amarelinho aqui, vamos contra o Wigan, Wigan, Wigan Athletic, time aí, não sei se é da segunda ou da terceira divisão, sei que é esse time aí. Deixa eu mexer no nosso esquema, né, velho, vamos lá montar um esquema um pouquinho mais ofensivo, que funcionou um pouquinho melhor, o esquema que funcionou um pouquinho melhor aqui foi o 4-4-2, assim, vamos tentar assim pra ver hoje, vamos tentar assim, pra gente ver se a gente, ô caramba. Deixa eu mexer lá no gerenciamento, né, eu não mexi na numeração ainda, tá, pode ficar tranquilo que eu vou numerar certinho, mas não agora, cara. Seguinte, Lucas e Agüero, eu vou dar chance pro Lucas hoje, Agüero, e aí Davi Silva, De Bruyne, Marês e Fernandinho, vou tirar o Fernandinho hoje, vou colocar quem aqui pra jogar, mano? Vou colocar o Sterling, vamos colocar o Sterling aqui, né, e aí a gente coloca o Davi Luiz, monstro demais, na zaga, cadê? No lugar do Otamendi, deixamos o, aqui, tira aqui o Fernandinho, tira o Elenacho, e coloca o Gabigol na, aqui, beleza. Bom, vamos assim, velho, vamos ver como é que o time se comporta, espero que se comporte bem, e bora, tá no Internacional ali em cima, dá pra ver, ó, e bora pro jogo, porque, mano, tem que ganhar hoje, velho, tem que fazer nosso primeiro gol, tem que fazer pelo menos nosso primeiro gol. Ué, que demora é essa? Travou o bagulho? Pera aí, ah não, travou não, foi, nossa, assustei agora, hein, mano? Beleza, vamos, moleque, vamos que a gente tem que ganhar desse time meio Wigan, Contratamos, é, Davi Silva, Thiago Silva, é, Thiago Silva, que Thiago Silva, mano, Davi Luiz. Bora lá, velho, bora lá, tá valendo o primeiro tempo, bola rolando, bola rolando, a gente precisa marcar gol, precisamos achar um esquema pro time, tamo tentando, tamo tentando aqui levar esse time à glória, Vai ser difícil, porque eu não sei jogar Fifa, que é mais um aquecimento mesmo, Fifa 17, Fifa 17 eu quero, desde o começo, já iniciar bem, mano, Começar no mais difícil, pá, daquele jeito que vocês estão ligados, então pra isso, essa série aqui, dá, dá um pouquinho de trabalho, vambora. Olha o Mares, boa bola pro Agüero, tá impedido, tá impedido, tá impedido, cara, não acredito, velho, O primeiro gol que a gente faz aqui no nosso modo carreira, tá impedido, foi o Agüero, mas funcionou, o Mares, ó, o Mares de Bruyne, é, tava mesmo, tava frente, Na hora do gol eu já vi que tava, o passo do Mares, podia ter batido, né, mas conseguimos abrir o placar aqui, não valeu, mas não tentou, oxa, o Agüero bugado lá no canto, Vocês viram o Agüero atrás do goleiro? Volta o vídeo aí, se não viu, foi o Agüero bugadão atrás do goleiro, bom, bora moleque, começamos bem, hein. Bom giro do Sterling, bom giro do Sterling em cima do lateral, vamos ver, bola no meio, olha essa bola, vai sair na frente o Lucas, vai sair na frente o Lucas, Vamos ver se eu consigo finalizar, meu Deus, que isso, que merda que eu fiz, cara, não sei finalizar, velho, finalizei colocado, Eu podia ter tentado a cobertura, né, perdi o gol, moleque, cara, perdi o gol, mas tá bom, pelo menos criamos, né. Olha os malucos, olha os malucos, chegou, batendo, rapaz, o maluco tá abusado, hein, começaram a gostar do jogo, viu que o nosso time é ruim pra caramba, E aí, abusaram, vai Lucas, vai Lucas, trombada com o zagueiro, ganhou na frente, botou na frente, vamos ver se eu consigo desviar, meu Deus, de novo, cara, De novo, perdi a chance com o Lucas, e aí a bola ficou com o goleirão, eu vou mexer na numeração, tá, moleque, o Lucas tá com a 9, mas ele não vai ficar com a 9 ali, Ixi, mano, falta, ele não vai ficar com a 9, porque eu vou mexer na numeração mais depois, quando eu tiver um time titular aqui já na formada, Então aí eu mexo na numeração, tá. Olha a chance, Joey Hart, a bola voltou, o maluco deixou sair pra escanteio, tá acabando o primeiro tempo, cara, só dá os malucos agora, velho, A gente teve várias chances, tivemos 6 finalizações, e agora só dá os malucos, depois do meio do primeiro tempo, boa, Hart, Depois do meio do primeiro tempo, só deu os malucos, olha essa bola, vai Lucas, vai Lucas, tomou Lucas, bola pro Agüero, Tem que passar do outro lado o Marês, ah, velho, lagueiro miserável, ia passando o Marês lá do outro lado, o cara fez o corte. Bom, fim do primeiro tempo, tô melhorando, viu, aos poucos tô melhorando, e prometo pra vocês que logo ou menos aí a gente tá aprendendo a jogar. Eu vou dar uma mexida no time, não gostei muito do Davi Silva, não fez muita coisa, eu vou colocar no lugar dele aqui o Lucas Lima, Vamos botar o Lucas Lima pra jogar, e ver o que que vira, molecada, vamos, vamos pra esse segundo tempo aí, tá aí o Davi Silva, Faltou um pouquinho de velocidade pro Davi Silva, vamos ver se o Lucas Lima dá o jeito nisso aí. Boa, vai Agüero, vai Agüero, bom passe do Agüero, é pro Lucas, agora é pra fazer, Lucas, agora é pra fazer, Lucas pega a esquerda na traga, a bola não entra, meu Deus do céu, velho, a bola não entra, vai, agora vai moleque, devolve. Ali Sterling, ali, ah, Sterling, não devolveu, cara, apertei pra ele devolver, não devolveu, e vamos agora o contra-ataque dos malucos, Ó, entrou esse louco aí, ó, entrou esse louco aí, eita bagaça, entrou esse louco cheio de perna, e vem esse outro aí também, Vamos ver, vamos ver, sai Hart, boa Hart. Boa bola do Lucas, olha a tabela vim funcionando, boa bola, boa bola, Lucas Lima, vamos ver o Lucas Lima, se devolver, devolveu o gol pro De Bruyne, Meu Deus, cara, nosso gol não sai, velho, não sai, De Bruyne, e tá difícil, olha, boa, boa Davi Luiz, Boa Davi Luiz, tá pedindo na frente, Davi Luiz, vamos ver, pediu, tentou, levantou pra dentro da área, agora vai pintar, vai, sai daí, Marês, Meu Deus, duas chances seguidas e o gol não sai, velho, cês tão vendo que eu tô zicado, velho. Olha a bola na frente, e vai salvando nós também o Hart, hein, Hart também vai salvando nosso time, tá difícil, tá difícil, bola lá dentro, o Hart saiu mal agora, saiu mal do gol, mano, vai acabando o jogo, cara, nós teve chance pra caramba com o Lucas no primeiro tempo, e não aproveitamos, não aproveitamos, e aí, vamos perdendo aí a chance de meter, quem sabe, uma goleada, estreando com vitória ao Luiz, Ah, Juiz, vamos ser mais esperto aí, né, filho, aí, vai ter batido ligeiro essa falta, boa, tabela, o time, vamos ver, se eu consigo a bola é pro meio, era pro Agüero, não foi, moleque, Jesus, cara, não deu, era Carvajal que era pra pegar aquela bola ali, e o Juiz vai acabar o jogo, mais um 0x0, tá difícil, mais um episódio sem marcar o nosso primeiro gol, eu espero que vocês tenham paciência aí pra assistir, né, mano, porque eu sou ruim mesmo, cês sabem que eu sou ruim, tô até rouco no bagulho, ué, vai ter ainda, é até a prorrogação, eita, é mata-mata, filha, só mata, né, um jogo só, ó, então vamos, vamos lá, passou dos 90 minutos, não substituí ninguém ainda, vamos ver se a gente consegue levar esse time até qual momento. Boa, vamos, vamos, moleque, vamos Agüero, vamos Agüero, tá sendo puxado, o Agüero, Juiz, não tá dando falta, olha o Agüero sendo puxado, moleque, olha isso, Juiz, boa, boa, bonita jogada, chegou, o Agüero rogou pra trás, vamos apintar o gol, 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 e foi de finesse, choque, rolação, do Manchester City, eu tô rouco, eu tô rouco, eu tô rouco, o nosso primeiro gol sai, molecada, o nosso primeiro gol saiu, De Bruyne, que jogada do Agüero, o Agüero foi sendo puxado lá de trás, mano, tocou pra trás, De Bruyne chegou, tocou de perna esquerda, nem acredito, velho, saiu, saiu o gol, saiu o gol, De Bruyne, 1x0 pra nós, mano, que fase, conseguimos, moleque, conseguimos fazer o gol agora e não tomar, né, porque, cês tá ligado, e eu vou mexer agora aqui nesse intervalinho, porque tem muito jogador morto já em campo, é, 180 minutos, é, 120 minutos já, o bagulho vai ser louco, vamos tirar a QV, eu vou colocar o Icardi pra jogar, colocar o Icardi aqui no lugar do Lucas, e aí, a gente coloca o Rabiot no lugar do Mares, que o Mares morreu, mano, o Mares morreu, e aí, vamos assim mesmo, vamos assim mesmo, eu tô até rouco, moleque, desculpa a minha voz aí, mas eu tô rouco pra caramba, tanto tentar gritar gol aqui, gravei vários episódios seguidos, tá difícil, vambora. E o Lucas Lima, boa bola no Agüero, boa bola do Icardi, devolve no Agüero, vai pintar o segundo, perdi o gol, pude ter voltado pro De Bruyne, perdi o gol, cara, perdi o gol do Agüero, mas o Agüero, mano, é, monstro, cês viu aí, a jogada do gol foi dele, é o principal jogador do time, o melhor, o melhor jogador que nós temos ali. Terminou, velho, terminou, passamos pra próxima fase, e ganhamos na gata, 1x0 o gol do De Bruyne, conseguimos a nossa primeira vitória na nossa série, eu tô falando, confia em mim, moleque, confia em mim que vai dar certo, cara, eu vou aprender a jogar isso aqui, pra chegar ao 2017 bacana. Bom, conseguimos, depois desse jogo extenso pra caramba, episódio grande aí, porque deu muitos minutos e muitas boas chances, né, e eu vou ficando por aqui, vamos ver se acontece alguma novidade aqui, porque ainda tá em janela de transferências aberta, vamos ver se tem alguma coisa aqui, ó, mudança na tabela, tá tranquilo então. Bom, nada demais, é, eu vou mudar a numeração do jogador nos próximos episódios, e é isso, cara, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, e olha o Benzema, foi pro Morú, segundo o Xiglambá, Jesus, que fazem Benzema. É isso, molecada, tamo junto, muito obrigado por ter assistido, deixe seu like, seu comentário, sua dica pra gente poder melhorar aqui, e eu fui.